Planeta! Ô louco! Desse jeito não! Não é fica não! Pera, o Lipão então tá falando aqui que já deu aquela fornicadinha, é isso? Já, já deu aquele popote! Você transou de corte! Já deu uma rezinha, já deu uma rezinha já, o Lipão então, beleza! Eu não gosto de passar, pessoal! Eu não tô zoando não! Ô, vai me colocar no bagulho pra quê, Lipão? Tô aqui quietinho, nem te zoei, mano! Vai tomar no seu cu! Ih, vai tomar no seu cu também, vou te rodar! Cadê você, seu mestre? Eu tô muito agressivo hoje, velho! Vocês são muito agressivos, cara! Caramba que isso, gente! É amigo aqui, mano! Tem alguém amigo do estéreo aqui? Levanta a mão aí! Eu sou amigo do estéreo, seu vacilou! Então pronto, eu só queria saber! Foi só uma pergunta aí, depois eu sou grosso! Porra aí, namorau! Namorau, eu tô com dó do estéreo! Eu tô com dó do estéreo também depois aí! Olha que babaca! Se fudeu deles, otário! Que foi isso? Que foi isso? Caralho! O porra de rampa foi aquela! O que aconteceu, gente? Eu não vi rampa! Esse é o problema! O rato bateu em mim! Todo mundo bateu no rato! Todo mundo saiu voando! Eu não bati! Você é o caralho! Bateu você, ratão! Todo mundo viu! Vai, rato! Vai, vai, vai! Pera aí! Pode ir na samba! Filha da puta! Ô Lipão! Ô Patife! É sério, Patife? O quê? Acabou o amor? Acabou a amizade mesmo assim? Fica pra trás aí, otário! Eita, porra! É só ser invisível aqui, viado! Olha o Lipão, velho! O Patife falou que tu parece um meio de gosto! E olha lá! Que foi isso? Caralho! 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 Isso é muito lixo, mano! Isso é muito lixo, velho! Puta vida! Caralho! Caralho! Não, mas essa é bordinha dupla! Bordinha dupla! Isso é show, ratão! Gostosa! Essa é de Capiturê! É de Capiturê! É de Capiturê! 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 Essa é louca! Olha isso, velho! Na moral, Ju! Que fome, hein! Eu tava em segundo, velho! Caralho! Passei! Que porra! Eu fui pra último, viado! Entrando na parede! Entrando na parede! Olha lá! Entrando no glitch! Ih, ó! Cheguei dentro dos Santos por cima do ratão! Ih, mano! Ah, olha aí! Olha esse... Ah, que lixo! Ah, que lixo, tio! Na moral! Ih! Que que foi isso? Que que foi isso? Alguém conseguiu entrar na parede? Eu entrei! Ah, mano! Não dá pra entrar na parede porque eu estou com o carro falso! Eu entrei! Dá pra entrar assim, porra! Ih, eu não consigo não! Todo mundo com a cara na parede, mano! Valeirão, velho! Valeirão, velho! Sim! Eu não estou conseguindo entrar na parede! Eu também não! Eu estou feião aqui dando cacar na parede, mano! Ah, entrei! Entrei, entrei, entrei! Caralho, que pica, viado! Meu Deus do céu! Ah, eu entrei e caí no infinito! Que azar da porra! Mas é isso mesmo! É pra entrar e ficar no infinito! Ah, é pra ficar no infinito, Igor? O meu carro não é! Eu tenho erro! É, tem que passar da primeira rampinha lá pra ti, velho! Tem mais uma coitinha dupla aqui, velho! Agora eu consegui! Agora eu consegui! Gente! Por que meu carro não entra no crit? É só vim no reto! É só vim reto! Entre as duas paradinhas e se jogar! Não bate na quina não, o Ratão! Não bate na quina não! Basta na parede mesmo! A parede? É! Caraca! Que fita maluca, viado! Caralho, trofe! Caralho! Eita porra! Alguém me rampou pro céu aí! Eita! Tem mais um Capiturinha aqui! Tem mais um Capiturinha aqui! Só mantém, Ratão! Só mantém! Caralho! Ah! Eu não acredito! Eu não acredito! O Lipão caiu em cima do rato ali, viado! Oh! Guardinha! Guardinha! Eu não entendi nada desse mapa! Esse mapa é maluco do caralho, tio! Caralho! Pô, que ódio, mano! Bati duas... Ah! Oh! Tô falando aqui que o Igor já fez na corrida, que o Igor é lixo! Mas ele vai perder mesmo assim, galera! Não! Vai tomar no cu! Tô batendo toda hora no mesmo bagulho aqui, mano! Essa aqui eu já fiz mesmo! Eu não sabia não, mas eu já fiz mesmo! Oh! Louco! Eu fiz um triplo do escarpado aqui, que minha Nossa Senhora! Aí! Agora foi! Pô, mas é maneirona, porra! É boa, é boa! A pista é boa mesmo! Vou falar que são poucas das vezes que o Igor acerta na vida! Uma delas foi nessa corrida aqui! Vou chorar, mano! Eu gostei! Tô muito azarado! Quero que enfia essa coisa no... Azarado, né? Tu que é ruim, seu lixo! Azarado é o caralho! Ih! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O Igor me chamando de ruim! O Igor me chamando de ruim! Ah! Sai daqui, mano! Eu tava ocupado com a sua mãe! Ih! Só da moral, mané! Botar a minha mãe no meio, ela vai te meter a porrada, senhor! Viado! Minha mãe é brava pra caralho! A minha mãe também é brava pra caralho, viado! Então respeita! A mãe do Tris não! Então skate! É! O Putriz foi comprado no supermercado! Todo mundo sabe disso! E você que foi achado no lixo e ninguém fala nada! Ixi, olha a porra dele! Pelo menos pagaram por mim! Ah! Tomaram no seu cu! Tu é adotado! Por que que tu acha que é errado o nome desse arrombado aí? Ih! Pegou pesado! Pegou pesado! Pegou pesado! Não teve nem coragem de falar nada agora! Acabou a amizade! Acabou a amizade! Acabou a amizade! Agora acabou a amizade! Acabou a amizade! Acabou a amizade! Agora acabou a amizade! O Dezifed! O Dezifed! O Dezifed! Entendi! Caraca! Que corrida! Top! Vai tomar no cu! Todo mundo sabe que o Dezifed foi encontrado no dedo do Pinder Ovo! Lembrancinho de Pinder Ovo! Entendeu? Lembra daquela guia, daquele negócio... Ih! Todo mundo caiu! Ih! Olha o Lipão! Tomou o DDoS aí do Ratão! Ah! Ele foi cheio do Miguel, né? Todo mundo caiu! É só porque ele ia tomar... Não! Ele ia tomar INC! Ele tava em último! Ele tava em último! Ele tava em último! Tava em first! Tava em first! Tava em first! Tava em último lá, dando molinho, aí deu... Olha, que feio, Lipão! Caralho, Lipão! Que vergonha, velho! Ah, cara não! Meu carro, meu carro não tá dando... Ah, meu... Tô chateado, tá ligado? A gente aqui, ó... Dez da noite jogando aqui de boa, um maluco faz isso com a minha internet, velho! Ah, eu tô chateado pro... Não, foi o Ratão! Pô, tá dando uma adição em play, tu, hein? Tô dando uma adição em play, hein? Tô dando uma adição em play... Ah, deixei o celular ligado aqui! Tão derrubando minha live! Ah, geladeira! Deixei a geladeira ligada ali, ó! Caralho! Virar na janela! Calma lá, gente! Deixei o Wi-Fi ligado no meu celular! Deixa eu desligar aqui! Puta que pariu! Que pariu! Tô roubando IP do meu celular! Tá baixando porno... Pornoutubes? Pornoutubes? Esse site não é muito bom, não! Olha isso! Cara, tem nem vergonha de assumir com essas mãozinhas macias aí! Esse aí não tem HD, não, mano! Ui, eu peguei na mão do Lipão! Que nojo! Que pariu! Também! Mas você percebeu que ela era meio, meio, né? Maciazinha demais, assim? Viscosa! Ela era meio vistosa! Próximo evento, que a gente tiver junto o Lipão, a gente tiver junto, a gente tem que arranjar um... Um... Com o Lipão! Tem que achar o quê? O... 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 Mano, vai rachar o Lipão no meio, a gordaça! Vai! Vai mesmo! Ele pega uma BBF! Bixi Maria! Pegar quem? Pegar quem? BBF! 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 Big Bobs! Seria é o primeiro? Seria! Que milagre! Nossa! Eu não acredito! Cara, grava esse momento! É uma das 7 corridas que o Igor conseguiu terminar em primeiro de 500! Eu não acredito! Eu não acredito! Vai ser promovido nos Pirata! Vai ser promovido até nos Pirata! Vai ser promovido até nos Pirata! Vai ganhar uma bolinha pra deixar de ser monobola agora! Vamos dar uma bolinha de presente pra ele! Serei legal falar com o David, faz o seguinte, leva um bolinho! Qual? Um bolinho! Pega de um judeu alguma porra assim! Caralho! Vai ficar feliz! É só falar com o Castanhari! É só falar com o Castanhari que ele arruma! Caralho! Que absurdo! Que absurdo! Que absurdo!